E que não apareçam, né, os proprietários de EcoSport e PowerSheet, os vizinhos de proprietários de EcoSport e PowerSheet que rodaram 700 mil quilômetros e não tiveram um problema. Isso é outra coisa também que torce o saco, né? Então, esse tipo de coisa, você chegou agora aqui, você está pensando em mandar um comentário, né? Ele vai para a moderação primeiro. E para ele ser publicado ele precisa atender a certos requisitos. Então, ai, meu vizinho tem um PowerSheet, nunca patinou, nunca deu problema. Manda não. Manda não que... É bom quando a gente não precisa bloquear ninguém. Manda não. Então, esse tipo de coisa aí... Ai, minha irmã tem uma buster, ela acha ótima. Ai, que carro ela tinha antes? Um Fulga. Não manda. Não manda, cara. Não manda. Não manda. Não manda. Ah. Ai...